Bom, Nicolas, vamos lá. Chegou o meu momento de esconder a fruta. O Nicolas já escondeu a dele, né? E... Nicolas, tô indo girar. Pode girar. Escondo num lugar mais difícil que tiver. Eu vou encontrar do mesmo jeito? Você vai encontrar do mesmo jeito. Tá bom, tá bom. Eu quero ver. Quero ver qual vai ser sua sorte. Olha, já que você deu um pequeno spoiler da sua fruta, falando que ela era boa, a minha também é um... boa. Só pela sua reação maravilhosa. Bom, e aí que entra o rolê, tá, família? A gente... basicamente, a gente tem que esconder num lugar aonde, é... tipo assim, pode estar escondido, mas eu tenho que... eu posso entrar no lugar e daí eu vejo, entendeu? Tipo, é mais ou menos isso. O Nicolas já sabe, já entendeu. E... vamos de dali, né, Nicolas? Vamos de dali, Joãozinho. Vou esconder aqui. Pode esconder. Já escondeu? Faça assim. Não, tô falando que eu vou esconder. Não escondi ainda. Ah, sim. Escondo as sete chaves. Não, eu tenho que esconder num lugar bom, né, véi? Ah, independente do local, Joãozinho. Dessa vez eu ganho, que nem da outra vez que eu ganhei também. Não, outra vez você ganhou por sorte. Não foi por sorte, não. Habilidade. Assuma, João. Habilidade minha. Capacidade. Habilidade sua. Isso. O que mais seria? Hum... Depende. É... depende do quê? João, João. Não, é que eu tava... eu tava andando por um lugar aqui e achei que eu tinha encontrado sua fruta. Ah, caraca. Não, é assim, eu achei, né? Ah, sim. Se você realmente acha, eu vou ficar bem triste. Tô meio na dúvida, tô procurando meu... tô... tô... acho que eu vou pegar o barco. Barco? Pega o barco aí, navegue. Navegue? Navegue, seja navegador. Navegue de navegante? Naveguezinho, navegante, pelos sete mares. Bom, olha, eu vou te fazer uma pergunta. Você acha que se escondeu num lugar fácil ou difícil? Ah... o meu... ah, não sei. Difícil. Você acha que se você fosse procurar, você encontraria? Hum... depende. Depende muito. Por que depende muito? Ó, se fosse eu, se fosse eu, eu iria nesse local. Porque eu já conheço e pra mim foi uma surpresa. Pra você eu já não sei. Pra você foi uma surpresa, se você conhece. Pra onde vai, pra onde não vai. Cara, eu... O seu local você acha difícil? Hum... não sei, eu ainda não escondi. Ué, mas você já sabe onde você vai esconder, não? Cara, pior que não. Eu tô andando aleatoriamente. Tipo assim, eu limpei meu cérebro e só tô indo. Caraca, João. Pensei que você já tinha pensado em tudo. Não, eu tô tentando esconder em algum lugar que eu acho que vai ser... Da hora, né? Tá, eu acho... Que talvez eu pensei em um lugar. Talvez eu pensou. Talvez, talvez. Talvez não, João. Pensa em tudo. Eu ainda tô pensando, Nicolas. Calma. Eu tô calmo, tô relaxado. Tranquilidade. Ô, Nicolas, você acha que eu descobri o lugar? Finalmente, Joãozinho. Depois de séculos, milênios. Brincadeira, brincadeira. Você tá me tratando mal, viu? Que momento eu te tratei mal, João? Todo tempo eu tô sendo paciente. Esperando. Mais paciente do que eu não existe, não. Aham, você é paciente. Você tava até agora de pouco falando mal de eu. Que isso, João? João. Pronto. Ó, já tá aqui no meu lugar. Decidido. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar... Reiniciar aqui agora. E tô chegando... E tá aí... Tá, beleza. Já tô na mansão. E bora. Ó, tô aqui do lado de fora já. Se você quiser vir, a gente já inicia. E daí começa cada um pro seu lado. Ah, já tá aqui, ó. Então bora? Simbora. Três, dois, um e... Valendo. Ave Maria. O João esconde eu por aqui, certeza, nessa ilha. Eu sei que sabe. Como é que é assim? Eu que sei. Eu já tenho um local pra ir olhar. Hum... Uma certeza que tá lá. Imagina eu ganhar assim de primeira. Nossa, eu deixei meu barco lá do outro lado. Não, se tem barco... Ah, ele tá enganando só. Deve ter um barco, mas é só pra enganar. Ué, você que sabe. Aí, peraí que tá complicado aqui o local que eu tô indo. Eu já até imagino onde tu colocou. Ah, mas não imagina. Certeza que você não imagina. Calma. Você tá por aqui, certeza. Ué, e se você tá falando, procura aí. Maltecer o mundo é mil vezes pior do que os outros. Cara, eu acho que o terceiro mundo tem mais coisa. Muito mais. Tipo, é cheio de detalhes. Uma coisa... Ó, eu não quero pesar no seu psicológico, mas também é só te dando uma dica. Se tiver nessa ilha aí, vai ser a última que eu vou eliminar, porque você vai ficar perdendo tempo aí. É, mas acontece. Isso me dá trela pra eu conseguir procurar outra. Aqui, ó. Mas como é que você sabe que eu também não escondi aqui? Porque você demorou demais. Ah, e você? E você não demorou? Ah, eu demorei todo esse tempo pra esconder na primeira ilha, na ilha que a gente tava. E aí, eu posso ter demorado todo esse tempo pra esconder também? Você nunca vai saber. Ah, então tá bom. Não, eu tenho certeza que você não tem esse pensamento aí. Caraca, irmão. Por quê? Pra que isso? Humildade. Cara, e pensou que você escondeu em cima dessa arvorezona que tem aqui? Ué, como é que você vai saber? Tô subindo nela. Hum... Hum... Mais um que tem escondido nessa ilha, não foi o que você falou? Vai procurar nas outras. O quê? Não, eu tô na outra ilha, eu não tô nessa daí não, eu já vazei. Ah, sim. Ai, João, o pior que você tiver nessa... Na ilha da tartaruga é impossível achar. E eu não tô nem zoando. Do nada tem uma árvore perdida. Ah, e você falou que tem certeza que tá aí? Então tá aí, ué. Eu também tenho certeza que tá nos outros cantos. E lá vamos nós, e lá vamos nós. Ué. João, sabia que eu vou que nem um pássaro? Então você tá de Falcon. É, não. Nossa, tu me deu uma grandíssima... Nossa, você é um gênio, João. Você é maravilhoso. Tá, ó, e a gente tem que lembrar que a cada três minutos, né, tem a primeira eliminação. Vamos lá, Nicolas, comece-te. É, eu elimino... Deixa eu ver uma ilha... Deixa eu ver uma ilha... Eu tenho que lembrar das ilhas, né, também? Lembra? Calma aí, calma aí. Me dá um tempinho só aqui, ó. Eu só dou uma examinada. É, a ilha lá da árvore, zona grandona. Nossa, é na que eu tava, obrigado. Nada. Bom, então eu elimino uma também. Pode eliminar. Peraí, já vou pegar minha Light. A da Big Moon. Ok. Aqui, ó. O João, você é maravilhoso de todas as formas. Por quê? Aqui, ó. Muito obrigado por me ter presenteado com a Light. Ah, tá bom. É que você, querendo, não tem Mink, né? Pra mim é complicado, né? Ah, então. É que eu vou de Nanabolt, né? Nanabolt é rápido. Ah, mas aqui eu tô sendo The Flash. Prum. Eu tenho me esquecido dela. Ah, eu ainda tô com aquele medo de passar e não saber que eu passei. Cara, o pior é que o terceiro mundo é muito grande, velho. É enorme. E cada ilha parece um mundo. Não, é, o negócio é gigantesco, velho. Eu tô indo pra um lugar... Ah, o pior é que eu ia... Não sei. Você pensa muito fora da caixa. Então, a minha ideia dessa vez foi isso. Ai, ai. Pensar fora ou pensar dentro da caixa? Os dois. Te surpreender. Ai, de novo não, Joãozinho. Calma aí. Tá pra cá, certeza. Eu não tenho certeza, mas não. Eu não sei pra onde é pra cá. Ah, mas pra cá onde eu tô, é pra cá onde vai. Será que a gente vai se esbarrar em algum momento? Cara, eu não sei. É tão grande que eu acho difícil acontecer. Tá, não, 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 tá, não, não. É bom já ir observando, que dá pra saber quais ilhas ir eliminando. Tchã, 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 tchã. Sabe o pior? Eu acho que mesmo que a gente fale a ilha, não vai achar. Se a gente falar a ilha específica, a gente não vai achar ainda. Será? Eu tenho quase certeza. Mas quem sou eu, né? Calma aí. Pior que eu já andei um bocado. Mas você já andou um bocadão ou um bocadinho? Um bocadão. Tu acha que tu já passou perto da minha? Cara, eu não tenho a mínima ideia, Nicolas. Ai, ai. Ao mesmo tempo que eu sinto que eu tô perto da sua, eu tô muito distante. Você acha? Ó, vamos lá. Passou mais três minutos, vamos lá. Elimine uma ilha. Big Mom. Nossa, o cara vai na mesma que eu. Ué? Eu elimino a do lado da Big Mom. Então se for assim, a do amendoim. Amendoim? Ué, mas é tudo a mesma ilha, não? Não, tem a da Big Mom ali e tem a do amendoim. Primeira mesma ilha. Muito obrigado. Se fosse a última, eu eliminar. Tchã, 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 tchã. Não, mas é a questão. É que como eu já eliminei, não tá lá, entendeu? Ok. Então eu posso eliminar também. Cara, eu não... Mano, eu não sei nem onde eu olho, Nicolas. Somos dois. Ai. Cara... Eu vou fazer uma pergunta que vai me ajudar e te ajudar, posso? Vai, depende. Se eu vou responder. Ah, então não vou nem perguntar. Ué, fale. Eu não. Se você não for responder, só você sai ganhando. Não, mas... Ué, como uma pergunta que só eu vou responder, eu saio ganhando? Ué, porque se você não responder, eu vou dar a resposta do que eu tô pensando. E você não vai falar nada. Ué. Não, se eu achar que é... Ué, não sei. Não sei o que você vai perguntar. Aqui no castelo não tem uns matinhos? Ué, mas não vale dentro dos matos. Eu falei, não vale esconder ela. Você tem que ver. Então, era só pra ter certeza disso mesmo. Não, tipo assim, se tá dentro de um bug de textura, tipo assim, tal objeto ali e a fruta tá dentro, não vale. Só vale, tipo, dentro de uma casa. Ué, o João tá perto. O João tá aqui. Oi, João. Olá. Ai, não. Voltei pro lugar errado. Ué, aqui ele já tem um NPC. Calma aí. Pior que eu fiz uma coisa muito ruim agora. Mais uma coisa muito ruim ou só ruinzinho? Muito, 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 muito ruim. Deu pra entender? Ou quão ruim foi? Se pá, deu. Ai, eu não sei se eu gosto ou não gosto desse desafio. Tem que gostar, Nicolas. Qualquer dia eu vou fazer esse desafio de novo, já sei até como eu vou fazer. Vou falar, João, eu tô vendo TikTok aí. Se ele olhar pra trás, eu vou estar atrás dele lá, vendo onde ele vai esconder. Entendi. Vai, Nicolas. Elimine mais um lugar. Amendoim. Amendoim? Amendoim? Então tá. Se você quer brincar desse joguinho, elimina da árvore. Tá. Não é que eu quero brincar com esse negócio. É porque na minha cabeça, a ilha da Big Mom era tudo a mesma coisa. Ah, tu eliminou a qual? Ah, a da árvore. Eu eliminei as mesmas que você eliminou, meu cara, amigo. Peraí. Só pra ter certeza da árvore que a gente tá falando é que é, tipo, você vê de longe e é uma árvore, né? É, essa mesmo. Só pra ter certeza. Vai que, né? Nossa, João. Eu sou um gênio agora. Ah, como você é um gênio? Se tiver aqui... Se tiver aqui, eu pensei muito fora da caixa. Aqui, ó. Calma aí. Aqui. Eita, prela. Foi. Calma aí. Peraí que tem um polvinho aqui. Deixa eu jogar perto. Deixa eu jogar perto. Ah, mas não bate em mim. Hihi. Tu. Aqui, como é que... Ué, peraí. É nessa ou não? Agora eu não sei. Ai, João. Fala, Nicolau. Fala. Chora, Nicolau. Chorar não chora, não. Desde aí eu tenho certeza. Calma aí. Aqui não é. Aqui também não é. Ué, eu pensei que era aqui nessas... Nesses daqui. Nesses daqui é. Ai, isso desaparece. Também não é. Ué. E como é que entra, então? Cara, eu vou seguir minha intuição. Porque, tipo assim... Eu... Lembra da última vez que eu falei? Nossa, eu tava indo no lugar que eu achei que era. Aham. Então, eu vou no lugar agora que eu sei que é. Que você sabe que é ou que você acha que é? Que eu sei que é. Tipo, da última vez eu sentia que era aqui. Ah, caraca, João. Pior que eu vim pra um local, mas... Deu muito certo, não. Não consegui entrar, então já tô vazando. Já vazou folha? Já vazou? Vazou, vazou? Vazei, vazei. Vazei vazado. Ó, Nicolas. Daqui 20 segundinhos a gente já dá a próxima dica, hein? Próxima dica. Deixa eu já ver aqui, ó. Ave Maria. Já vai te pensando, Tim. Tô pensante. Pior que eu... Não sei agora qual. Ah, já sei. Cara, sabe o que é o pior? Que você não sabe qual fruta você procura. Tipo, o que você tá procurando em específico. Você sabe que você tá procurando uma fruta. Agora, qual... Tipo, se você soubesse, pelo menos, qual é, vamos pôr uma light. Você sabe que vai estar um negócio amarelo ali. É, exatamente. Um negócio amarelo. Tipo assim, às vezes você tá, tipo, com uma fruta na cabeça. Tipo assim, eu, por exemplo, eu tô pensando, quando tu falou, tô pensando, sei lá, numa flame. Porque eu não sei, mas eu tô pensando numa flame. É. Eu na sou, tô pensando numa fruta. Tá, é... Próxima dica. Próxima ilha, qual que é? Você pode eliminar agora, não? A primeira vez fui eu? Não, continua sem você. Toda vez fui eu. Vai. Ah, João. Que injusto. Eu elimino o castelo. Então eu elimino o castelo do menino. O João, o João. Uai, você foi pilantra comigo. Você começou a me copiar. Ó, você primeiro, você tinha falado a árvore. E eu peguei e falei outra. Aí foi maldade sua. O que? O que? Eu só fui na da Big Mom. Eu ia falar logo outra em seguida. Pô, diferente da sua. Porém, você falou amendoim, pra mim não contava. Não, mas você falou duas seguidas igual a mim. Então, assim... Ué, então depois que você já... Você também já falou duas seguidas igual a minha. Então a próxima tá aqui. Não, você que começou com esse negócio. Eu não vou redar o pé, não. Eu vou falar igual a todas as tuas. Tá certo, então. Tá certo. Tá. Tá certo, João. Beleza. Beleza. Calma aí. Eu tô perdido. Pode estar em qualquer lugar, João. Ah, é a mesma coisa que eu digo. Pode diminuir pra dois minutos e meio, não? Pode ser. Dois minutos, então. Aí, pronto. É melhor ainda. Então já faliu uma, já. É... Peraí, não é aquela? Não. Peraí, que eu quero ver se aquela ali é uma ilha. Porque eu não tô lembrando dela. Nossa, mas o que você tá... Não. Olha, as únicas que sobraram foi a Turtle, a do início, a do Brock e a da Zidra. Que é o que tem a cachoeira lá. Ah, é... Peraí. A início eu sei qual é. A tartaruga eu também sei qual é. As outras duas é qual? A do navio, que tem o navio. E a da Hidra, que tem as cabeças de dragão lá, que tem o negócio no meio. Ah, sei. Eu fui lá. Então eu elimino ela. Você eliminou ela? Então... Ó, vou ser bonzinho. Vou eliminar uma diferente. Não, vai eliminar ela também. Eu jurava que você ia eliminar a outra só pra confundir a minha cabeça. Ele falava assim, o Niko vai ficar lá, vai procurar lá, e aí, enquanto eu tô em outro lugar. Cara... Mas você não fez isso. Mano, eu nem tenho ideia onde eu procuro, mano. Não temos, João. A gente vai ter que esperar eliminar pra quando chegar na última... Na última ilha, ficar só nela. Cortou, Rodon? Será que tem alguém que faz esse desafio e acha de primeira? Só hack, né? Você achou meio rápido até a outra vez. É o pior, não foi? Eu achei bem rápido, na verdade. É, mas acontece, né? Habilidade, habilidade. O pior é que o nosso foi um do lado da outra. É, então. A gente meio que pensou junto. Tá copiando, João? Eu vi você vindo pra cá, vim também. Ah, sim. Ui, tu me deu uma dica agora. Peraí. Nossa, se eu estiver lá, realmente. Quando eu estiver perto de chegar, eu ainda falo onde é. Só pra dar aquele suspense. Aham, aham. Tchan, 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 tchan. Vai conseguir descobrir muito, viu, Nicolau? Ah, pode deixar. Pior que, João, eu tô indo muito enchendo no local. Se estiver lá, vai ser muito bonito. Aqui, calma, calma. Pior que é longe ver as coisas. Nossa senhora. Cara, longe é, velho. Eu que tô de lá, tinha uma eternidade. Nossa, eu pensei em dois cantos agora. Calma aí. Pensei em dois cantos. Tá, Nicolás, vamos lá. Elimine o próximo. Eu vou eliminar a inicial. Você eliminou a inicial. Então tá faltando a Hydra, a Turtle. Não, a Hydra eliminou. Só tem duas agora. Eu vou eliminar a inicial. Ok. Caraca, João. Eu jurava que tava pra cá. Até nem pensei que tava torto. Fiquei triste agora. Mas tem outro local ainda. Então, Nicolau eliminou a inicial. Isso. Você também, né? Aham, tava aqui igual besta. Estávamos. Então só sobrou a da Hydra, a do Brock e a da Turtle in the Turtle. Sobrou quais? Turtle in the Turtle, a do navio e a da Hydra. Ou se eliminou a da Hydra? Eu não lembro nada. Eu sei que a do navio e as outras. Ah, não. Ah, não. Só sobrou a do navio e a Turtle. A Tartaruga, né? É, a Tartaruga. Tá, então, Nicolás, vamos encerrar. Está em qual ilha? Ah, fala de você primeiro. A minha tá na Tartaruga. E a sua? A minha tá no navio. No navio? Na ilha do navio. Pode dar reset? Não. Ah, é só porque eu tava com os palpões de salvo. Pra que perguntar, né? Tu já tinha dado. Cara, pior que eu tô com uma fruta que não voa. Oi, eu tava aqui no navio agora de pouco. Mas, João, é muito difícil. Caraca, o Nanabolt é rápido, viu? Nanabolt é. Ah, isso... João, vai ser uma demora pra achar na Tartaruga, João. Por que eu não segui meu instinto e continuei lá? Andei tudo isso à toa? Ai, misericórdia. Pois é, né, Nicolás? Pois é. Cara, eu não faço a mínima ideia de onde pode estar a sua... Eu já vim aqui, já olhei nos lugares que eu achei que poderia estar, sabe? É, o pior é que eu também já olhei aqui nos locais que eu... Nossa, não olhei, não. Peço desculpa por não me desculpar. Tá, e aí, já quer começar a fazer mais... Agora, cada um faz uma pergunta. O que a gente pode fazer? Eu vou começar, então. Ah, vai lá. Não tá nas mulha... Mulhares, ó. Muralhas. Não tem uma muralha pra você entrar na ilha? Não tá nelas. Ah, é com você agora. Não tá nas muralhas? Ok. A Suela não tá no... Não, onde derrota o mob lá pra pegar a... A espada lá. Naquele piraco. Ah, onde pegar a Tuxita. Isso. Sei, sei. Já que eu fui lá, já olhei tudo. Ô, João, me iludiu, viu? Eu achei um... Eu vi um baú de longe e falei... É a fruta. Calma. Cara, eu não tenho a mínima ideia aonde eu procuro sua fruta. João, tu acha que eu sei? Olha o tamanho da ilha que tu escondeu. Nossa. O pior que você pode ter escondido em qualquer local, besta. E você também. Eu não vou saber. Calma aí. Eu vim num local muito... Pé fora da caixa, mas é muito dentro. Hã? É. É tipo isso. Você imagina que você tava fora, mas você tava dentro. Cara, eu tô vindo em um lugar que eu vim só pra ter certeza, só. Eu já fiz a mesma coisa. Não é possível. Não, tem que olhar canto por canto. Uai, tô achando que é o jeito, véi. Porque tá difícil. Já podemos eliminar outra? Pode. É, não tá onde você pega... Derrota o boss da... Da foice. Naquele... Naquele circulão lá no final, né? É, naquela sala. Tá, o meu, ele não tá na mansão. Ok. Olha, eu acho que eu vou... Acho que eu vou... Acho que é melhor a gente eliminar a cada um minuto, porque tem muito ponto específico. Realmente. Senão vai ficar 30 horas aqui. Então vai ser a cada um minuto. Vai lá, lendo. Então, peraí, não é pra eliminar a outra agora não, né? Nossa! Você ficou olhando pra ver se sua fruta não desapareceu, né? Ela ficou no chão no lugar que você colocou, né? Ficou, ficou. Eu esperei um tempinho. Nossa, o pior que se tiver aqui... Eu ia olhar aqui desde o começo, mas não olhei. Se tiver aqui vai ser lindo, viu, João? Ou não, né? Só sou um iludido mesmo. Esse é o que eu estaria aqui. Triste fim. Muito ruim. Pode estar em qualquer canto. Meu Deus do céu, Nicolino. Pra você ter noção, já peguei até a maçã aqui da salada de fruta. Aí sim. É. Nossa! Será que dá pra esconder ali? Não é nem aqui. Nossa, se tiver aqui eu fui em cheio, viu? Tchum, tcharum. Aí, João, mas é muito canto. Meu, eu tô cogitando... Ah, escolhe mais um lugar aí, hein? Onde é os bones? Onde é os bones? Ahn... Não tá... Deixa eu pensar. Não tá naquele lugar, aquele navio onde você acende a tocha pra fazer a quest do... Da Tuxita. Ah, João, você poderia falar um local que eu ainda não fui, né? Aí. Eu não sei onde você tá, se eu não momento falo onde você foi então, né? E se eu falasse, você é copiado do mesmo jeito. É. Então... A coisa que me deixa mais triste é que eu acho que eu já passei por ela. É muito canto pra você olhar, João. É, mano. Isso aí é truco. Cara, o pior é que, tipo, esses dias atrás, tipo assim, tu chegou e meteu uma dessas... Ah, é... Eu... Como é que eu posso explicar? Você falou, ah, eu... Eu tava não sei o quê, fazendo não sei o quê, que não sei o quê. É o quê? Você tava me perguntando do estilo de luta. Ah, sim. Então, tu pode ter andado bastante por essa ilha. Ah, eu só andei. Tá, fale mais um lugar. Hum, peraí. É, lá, tipo... Esqueci o nome. Onde não é nem andar. Não é terra, é... Subsolo. Ah, já fui lá. Ah, deixa eu pensar. Deixa eu pensar. Onde eu posso falar pra você? Não tá naquelas ruínas, sabe? Do lado do... Do... Da mansão. Ruínas do lado da mansão. A cidadezinha que você fala? É. Ah, certo. Porque eu já fui lá. Ai. Peraí. Eu vi... Ah, jurar que tava aqui. Eu vi muito aqui na inocência, tipo, só por andar. A sua fruta poderá ser brilhante, né? Tipo, você passa aqui e vê de longe. A sua também, hein? Hum. Tá saindo de hoje perdendo. Eu não sei, eu já tenho que ir pensando... Caraca, eu fiquei sem energia. Caramba, mas o que você tá fazendo, Nicolas? Eu tô andando por tudo que é canto. Tá, já fala outra, já. Vai. É... Ai, caraca. Deixa eu ver agora um local. Hum... Pode falar primeiro, eu tô pensando ainda. Não, você primeiro. Então, calma aí. Não tá... Ah, onde você pega o estilo de luta? Mas, assim, não tá nas duas ou você só vai falar de um lado só? Eu só vou falar de um lado. Ah. Você não tá sendo gentil comigo? Então, é assim? Então, tá bom. A gente sabe brincar. Caraca, pra vocês, você ainda tava sendo gentil? Ah, tava. Pra mim, nenhum momento foi. Ah, e se for assim, então não tá naquela torre onde acende a tocha? Como assim, a torre que acende a tocha? É, que tem aquela torrezinha onde você acende a tocha, tipo um arquinho. Ah, sim. Caraca, esse João... Nossa. Uai, é assim que você quer ser comigo ou você é assim com você? Tá certo, então. Já sei quatro locais pra eliminar. A gente vai ficar tão infinito e além. Nossa. Deixa eu ver. Será que uma magma cai bem hoje, Nicolas? Ah, sério, João? Aham. Sério? Mano, eu juro pra você que eu sabia que ela tava aqui desde o começo. Eu só tava com preguiça de vir aqui até aqui em cima, véi. Ah, pra mim, quando eu descobri esse local, foi muito... Nossa. Mano, eu... Tipo assim, eu desisti do que eu tava fazendo. E eu fui lá pegar a porcaria da Sol pra poder voar até aqui em cima. Caraca. Ah, eu não sei... Foi longe, hein? Você subiu como ali? Ué, normal. Eu usei a mola e o estilo... Deck Stamp. Ah, por isso que você demorou. Você ficou segurando as habilidades, né? Pior que não. Demorei porque eu fui... Não peguei um barco. Vou ir aí e te mostrar onde tá a minha. Tá, deixa eu dar um reset que eu tô sem energia. Você não imagina onde tá? Não faço a mínima da mínima da mínima ideia. Ó, eu vou te dar uma dica. Ela tá perto da última missão. Da última missão? É, a última lugar de missão que você tem. É, dessa ilha aí. Eita, pra que eu não lembro? É lá perto de um dojo, onde tem tipo um... Parece que um acampamento. Dojo... Ah! Mas é nela ou lá do lado, onde tem um monte de laranja? Ah... Não, é lá perto. Não é exatamente no lugar. O lugar também não tem uma coisa específica. Eu soltei no meio do nada. Legal. O pior que eu ia fazer é isso. Muito na maldade. Cadê você? Eu vi um buraquinho, pensei em... Em colocar lá. Só... Não tinha nada mesmo? Cadê você? Eu tô... Onde você pega a maçã. Vem aqui na mansão. Cadê você? Tô na mansão já. Cadê? Não tô a ver, hein? Mas eu tô aqui. Como é que você não tá a ver? Tá aqui, vem cá, vem cá. Segue aqui. Tô seguindo. Tchum... Se quiser ir voando. Ou sei lá. Ah, é porque eu sou a mim que ainda é mais rápida. Tchum. Vem aqui. Cadê? Bora, me mostra. Agora eu tô... Ah, eu acho que eu já passei. Vem cá. Calma aí. Sério, João? Ali, ó. Sério? Cadê? Sério? Uai, ela tá aí. Sério, João? João, eu juro pra você. Eu passei em cada uma dessas laranjas. Olhei canto por canto. Eu sabia que na laranja você ia achar. Nesses negoção aí. Tá certo. É bom saber que você tá sendo assim. Beleza. Ah, então sendo assim, 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 como? Ah, assim, assim, não sei. Vou ser que decida aí. Mas tá certo, tá certo. Beleza. Cadê? 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 É... Agora vem a minha decisão, né? Eita, é, tem isso? Deixa eu ver se eu tenho duas magmas. Se eu tiver duas magmas, eu vou querer outra. Ah, só uma coisa. Só uma coisa. Aham. Você falou no último vídeo que não precisava falar quais frutas você tem. O quê? Não, sim, mas você já falou pra mim no último vídeo que você tem todas. Menos a Drago. Eu já falei que tenho todas? Aham, você falou pra mim. Ah. E eu tenho duas magmas. Ah, tá certo, então. Tô a sua magma de volta. Eu não tenho todas, todas não, mas bora. Bora pra trade. Ah, eu vou ser bonzinho com você. Vem cá. Quer o quê? Ah... Deixa eu pensar aqui. Não vou ser tão malvado. Eu quero uma dessa. Eu quero uma Dor. Uma Dor? É. Tá. Eu nem uso ela, nunca usei. Ah, não tem... Pera, não tem... Ah, não vai ter como eu pegar de você porque você não tem espaço. Então, peraí. Eu vou... Tô aqui, ó. Tu já tem magma? Já. Não, não, não. Tá bom, Nicolas. Eu não vou querer nenhuma fruta, não. No futuro, no futuro, assim, quando você pegar uma fruta boa aí no negócio aleatório, você me dá. Pode ser? Ué, não. O quê? Assim, assim? Eu não sabia que poderia deixar devendo. Ué, não. Tô falando se o seu coração bater. Tipo, se você pegar uma fruta que você não vai usar e você me dá, entendeu? Ah, entendi. Agora que eu compreendi. Bom, então eu ganhei. Tá empatado o nosso duelo em 1x1. Nicolas, você perdeu finalmente. E dessa vez, eu ganhei.